Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui de gameplay, mais um vídeo com o Rudá, tô aproveitando né, que a gente gravou um monte de coisa, não sei se esse vídeo vai sair antes ou depois do outro, a gente tá aproveitando o dia de hoje pra gravar vídeos, então vai sair alguns vídeos no canal com o Rudá, alguns de gameplay, alguns de trocação de ideia, né, não vai ter trocação de soco, tá, pelo amor de Deus, até porque dois cansados, né, vai durar dois minutos. Vai sentar assim e falar, ah, que é essa verdade, isso aí, o Vino jogou legal, vai, beleza. É isso, e hoje a gente vai trazer pra vocês os decks de Starter Kit de Senhor dos Anéis, o Rudá que gostou muito da coleção de Senhor dos Anéis. Pô, adorei cara, eu sou muito fã de Senhor dos Anéis, muito mesmo, eu comecei a ler bem moleque, tá ligado, tinha uns oito ou nove anos, e depois eu li tipo, Silmarion, Contos Inacabados, tudo que o cara escreveu eu li, vi os filmes, gosto bastante, gostei da série, não quero nem saber, adorei a série. Uma merda, mas eu gostei. Não, pô, eu achei muito bonita. Aham. E gostei bastante da edição, assim, tipo, tanto, eu uso mais no Pauper, né, que é um formato que eu jogo mais do que o Modern, apesar de que teve um impacto bem real no Modern em Senhor dos Anéis, mas assim, eu adorei, adorei. Joguei o Limited algumas vezes também, foi uma edição bem, assim, eu brinquei na loja, né, quando saiu o pré-release, assim, eu falei, agora eu sei como a galera de lore, que entende lore de Magic, se sente. Porque toda carta que eu pegava, eu entendia que era uma referência, aí eu entendi, falei, ah, então é isso, esse é o flavor a mais, é, não, aquele, banagandã. Começou até a ler lore agora. Cara, eu teria que saber ler, né, daí é um pouco mais difícil. Beleza, beleza. Aí a gente vai fazer esse gameplay com os Starter Decks, né, pra quem não sabe, Senhor dos Anéis, tem vários produtos, um deles é um Starter Kit que vem com dois decks iniciais. Eles tem dois pontos, tá, o primeiro ponto é, eles não valem muita coisa em relação a valor intrínseco, porque não são decks fortes, não são cartas poderosas, não são decks de metagame. Então se você tá pensando em entrar no competitivo do Magic, talvez esse deck não sirva muito pra você. Mas na questão do colecionismo, aí se eles tem um valor agregado legal, porque tem cartas que vêm nesses decks que só vêm nesses decks, não vêm na coleção normal. Então se você pensa em colecionar seus Anéis. E se você tá começando a jogar agora, principalmente se você tá começando com um amigo, um amigo, um esposo, uma esposa, um cônjuge, um namorado, namorada. É muito legal porque você tem dois decks, então você pode chegar, abrir os dois, colocar no shieldzinho e já sentar pra jogar com outra pessoa. A gente vai jogar aqui, vai dar uma olhada em como são os decks, como se comportam, né, um é o deck da Arwen e do Aragorn casados, né, que é o deck que o Huda tá jogando. E eu vou jogar com o deck do Sauron, e vamos ver, vamos ver o que tem de bom, o que tem de ruim, o que dá pra substituir, talvez com umas dicas aí de como melhorar o deck, beleza? Tu começa, né? É, então, lembrando que assim, o power level dos decks é um pouco mais baixo, então a gente começa mais devagar e tal, mas só retificando o que o Thiago falou assim, são maravilhosos. Ah, porque às vezes tem uma galera que fala assim, pô, queria começar, tem alguma dica? Comece com outra pessoa também. É, verdade. Fica muito legal, fica uma experiência muito boa, né, como diria o filme lá, é a alegria melhor quando compartilhada. Pô, que bonito. Manavai, famoso Manavai, né? Bom que não tem elfo dessa vez. É pra quem viu outro vídeo. Pra quem viu outro vídeo. Eu vou fazer também, Manavai, é isso. Não tem alfa que tá melhor. Não tem capturapeçamento. Não tem capturapeçamento. Vai lá. Beleza, eu vou dar o draw aqui do meu turno. Aqui, legal. Aqui eu já consigo fazer duas manas. Vou fazer o golo guiardiloso. Esse é o golo raro, né, que tem algumas versões de golo, então vou fazer o guiardiloso. É um 2-1. Toda vez que ele atacar, eu olho dois cards do meu grimório, eu posso colocar de volta em qualquer ordem e depois escolher um terreno ou um não terreno. E aí você adivinha, olha esse flavor, hein. Você adivinha se o card que tá no topo é do tipo escolhido. E aí eu revelo o card. Se você tiver adivinhado corretamente, eu tiro ele do combate. Caso contrário, eu compro uma carta e ele não pode ser bloqueado. Exato, lembrando que o card é do topo e não do bolso. Não seja cheater igual o Bilbo. Beleza, igual o Bilbo. Não, é, ele roubou o cara. O que tem no meu bolso. O que tem no meu... É, não, isso aí foi muito roubo. Muito, muito. Vou jogar três manas. Eu vou fazer um cavaleiro da Bastilha, que é 3-2, conta história. Muita história, né, porque tem 10 textos, 10 coisas. Exato, tem um tweet ali. Vou dar um draw aqui. Beleza. Deixa eu ver aqui o que a gente faz. Eu acho que eu vou fazer... Nossa Senhora. Tá, eu vou roubar aqui, ó. Vou pagar... Vou fazer terreno. Vou pagar três aqui. E eu vou fazer um... Fogos do Monte da Perdição. É o custo três, um encantamento lendário. Quando ele entra o campo de batalha, ele causa dois de dano a criatura alvo que o panache controla. Vou causar no cavaleiro da Bastilha. E destrói todos os equipamentos anexados a eles. Eu posso pagar três, exilar o card do topo do meu grimório. E eu posso jogar ele nesse turno. Quando você joga um card dessa forma, ela causa dois de dano a cada jogador. Vamos lá. Vou pro combate e vamos fazer a brincadeira, né? Eu olho os dois do topo, devolvo de qualquer jeito. E você escolhe... Vai falar terreno ou não terreno, né? Beleza. Beleza. Então, ó. Vou colocar no topo. Não, calma aí. Deixa eu... Olha de novo. Beleza. Vai lá. Não terreno. Não terreno! Ah! O que que acontece quando você erra? Você compra a carta e ele não pode ser bloqueado. Então, ó. Então, uma doida. Terreno, já vai pra mim a mão. Pode ir, pode jogar. Tu viu que eu entrei na sua mente, né? Que eu fingi que eu tava lendo. Fazer... Deixa eu ver. Fazer uma luz banidora. Eita, tá. E exilar o golo. É o golo, 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 golo. Beleza. Igual um que dá bastante cardivantes. Nossa, o que é cardivantes, mestre. É... Fazer terreno do turno. Deixa eu pensar aqui. Tem muitas coisas pra fazer. Tô tão mal feliz com a minha mão agora que eu tô achando ela mal ruim. Mal ruim. Agora, eu vou começar fazendo um esmagador aqui. Eu acho que é o que esse deck faz de melhor, né? Custo quatro. Quatro quatro atropelar. É... Não pode bloquear a menos que eu controle um globo. Goblin. Globo. Ou um orc. Globo. É o que a gente quer bater, né? Não quer bloquear. Ah... Fazer... Meriadoc. Prandebuck. Toda vez que um mais pequenino, se você controla atacar um jogador, cria uma ficha de comida. E... Pode ir. Pode ir. Vamos ver então, né? Esse deck também tem essa energia com comida, então... Tem, bem na hora. Pode tomar um certo dano aí no começo, né? E depois... Eu vou combate. Eu vou bater quatro quatro atropelar aí. Tomei quatro. Tomou quatro. Então, vou fazer o... O Gluck na segunda main. Ele é um 3-3, um orc soldado. É... Toda vez que outra criatura que eu controlo morrer, eu coloco o marcador mais um mais um nele. Se for um goblin ou um orc, eu boto dois marcadores nele. Pode ir. Que bom o Rudá pegando as cartinhas pra ler, né, Rudá? Não, o foda nem é isso. O foda é eu tomar minha decisão baseada em estratégia ou em flavor. Eu te entendo. Que dá muita vontade. Eu acho que eu posso fazer isso. Fazer a rosinha. Quando ela entra, eu faço uma ficha de comida. Beleza. E toda vez que crio uma ficha, eu coloco o marcador em uma criatura que não seja rosinha. Tá. Fazendo esse cara. Beleza. Aí eu vou pro combate. Vou bater três. Toda vez que um pequenino. Faço uma comida. Faço comida. Coloco o marcador batendo quatro. Eu vou tomar quatro. Um, dois, três, quatro. Vai. Quatro. Sinergia mecânica. É, mecânica. Dral. Porque essa terra é em desenvolvimento, eu posso sacrificar ela e buscar um terreno base e colocar em campo de batalha. Virado. Vireido. Vireido. Deixa eu pensar aqui. O que fazer. O que fazer. Tudo. Eu vou pro combate, vou bater com esses dois aqui. Três, três e quatro, quatro. Sete. Sete. Boa sete. Sete. Beleza. Vou estourar o terras em desenvolvimento. Ok. Vou buscar um pântano virado. Uhum. Vou fazer o Amber Aliations. Amber Aliations. Tá aí. Cara, eu tô com uma dúvida muito grande, né? Porque a Rosinha, ela vai dar os marcadores, mas o Meriadoc dá o... Meriadoc bota a ficha, né? É, através que um pequenino ataca. Elas têm uma sinergia muito grande. Então eu vou pagar dois aqui. Eu vou fazer um... Alimentar o Enxame. Destrua a criatura, alvo, encantamento, alvo, companheiro de controlo. Eu perco uma qualidade de vida igual ao valor de mano. Então eu vou perder dois. Vou dar quatorze. E aí eu vou pagar dois. Eu vou fazer um Salta Fogo Goblin. Um barra um, paga dois. Ele ganha mais ou menos até o final do turno. E quando... Na verdade, ele tem uma errata, tá? Quando ele ataca, ele causa uma qualidade de dano igual ao próprio poder. Não é. Quando ele morre, tá? Sim, sim. Não, ele em português ele é um pouco roubado. É, ele em português ele é um pouquinho roubado, né? Pode ir. Vamos se atentar a isso. Se você comprar o Starter Kit em português, tá? O Salta Fogo Goblin, ele tem o texto errado. Exato. Tá com sete vidas, mas virtuais treze. Hum, não tem caso. Outra luz banhedora. Ok. Tentar deixar esse jogo sob controle aqui que tá difícil. Vai. Vamos lá. E o Yuda, neste momento, a gente tá pistolando. Pra variar. Pra variar. Hum. Acho que eu talvez vou dar uma segurada nisso aqui. Eu vou pro combate. Certo. E eu vou bater com tudo, porque eu acho que o deck do... O deck do amigo... Do amigo... Sauron é um deck de porradaria. Difícil. Difícil. Então, essa remoção aí foi difícil. 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 Precisa fazer algumas pontas aqui, né? Se você bloquear cash, você vai morrer. Difícil. 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 Eu tenho uma trick na mão, porque eu tô vendo... Tá. Se tem um jeito de eu ficar vivo nesse jogo. Tá bem difícil. O Yuda bloco é assim. Tá. Tá passando cinco. Sim. Eu vou... Pampar ele duas vezes. Eu vou ganhar três de vida. Ok. Eu vou a dez. Vai dez. E aí vai tomar... Quatro, cinco, seis, sete. Isso. É isso. Uma três. Pode jogar. Momentos de tensão. A remoção, tipo... Porque assim, eu bati com o Mariadoc, e daí eu falei, pô, agora eu volto tranquilo, tá ligado? É muito fácil. Eu bato com a Rosinha mesmo, deixo cinco. Tem um bloco enorme, o resto da mão desenvolve, mas pô... Aí ficou difícil. Olha lá, ganha em vida, hein? Existe um mundo. Existe um mundo, existe um mundo. Fala que eu só consigo fazer, tipo, um bloqueador. Aí eu acabo perdendo. Fazer o passo. Aí não consegue fazer... Da bloco e da quatro. Então vamos pra próxima. Vamos pra próxima. A proposta do vermelho e preto é isso, né? Ser agressivo... É, então. E consegue matar esses bichos menores muito fácil, assim. Sim, sim. Tipo, provavelmente pra esse deck sair bem, você tem que sair curvando rápido. Tem nesse deck, inclusive, uma carta que é bem legal com a temática de comida, que é os cachorros lá, que você vai ficar no maior. Que lá deve ser muito bom pra jogar aqui. Perfeito. Então vamos ver. Vamos ver como se comporta aí nesse segundo game os decks. E lembrando que tem cartas raras e míticas, né? Que normalmente são cartas boas, mas que pra justamente dar uma balanceada, eles colocam uma só em cada deck. E aí fica naquele top deck. O que ao mesmo tempo que você diminui a... É... A qualidade, né? O... Como é que fala a constância, sei lá? É a consistência, na verdade. Você diminui a consistência, mas também você deixa o jogo um pouquinho mais à mercê da sorte, né? Ah, sim. Porque daí tem uma carta que desequilibra muito. Mas assim, o que é legal é que são criaturas, assim. Então, alguns decks conseguem resolver... Sim. Elas em algum momento, assim. Tem as remoções e tal. Então, isso ajuda bastante. Beleza. Que eu comprei quase a mesma mão... Comprei quase a mesma mão do primeiro jogo. Ah, vou até legal. Aqui eu vou. Eu vou equipar. Tá bem mais lenta, mas eu vou equipar. Pode ir. Vamos lá, hein. Draw. Fazer um pântano e pode ir. Tem algumas cartas que não jogaram, né? Que só tem aqui, né? É, então. É tipo isso aí. Fazer o terra do condado, né? Que eu sacrifico e busco um terreno básico. Pode ir. Essa, inclusive, que é uma ótima adição aí, né? Eu vou fazer uma montanha e vou passar, cara. Uma ótima adição aí que... É... Eu, particularmente, gosto muito de adicionar ela no Commander. Porque é diferente da... Ela é basicamente uma... Uma terrazinha de desenvolvimento, né? Só que a diferença é que, às vezes, você precisa da mana quando ela entra no... Aquele momento. E ela dá essa mana em coluna. Não, é muito melhor. E mais pra frente você corrige. É, então. Eu gosto bastante, assim, de você. Que nem você falou, tipo, ah, pô, preciso fazer no meu turno 6 alguma coisa. E, pô, sem entrar virado vai ser muito complicado. É, é muito boa. Eu gosto bastante desse tipo de cartas também. Fazer de novo o Cavaleiro da Bastilha. Pode ir. Beleza. O jogo teria sido tão diferente se o Cavaleiro tivesse ficado. Texto, texto. Eu acho que ele vai ficar agora, meu amigo. Olha lá. Eu vou tomar... Será que eu vou tomar novamente um... Um Banishin lá? Eu vou fazer o Trabuco de Mordor. 1 barra 4, defensor. Toda vez que eu atacar com um ou mais Goblins e Orcs, eu crio uma ficha de Artefato 2 barra 1 com voar virado e atacando. E sacrifico ela no fim do combate. Pode jogar. Pô. Bom, agora vai dar pra gente começar a jogar mesmo. Ah, faz um... Temos um jogo, né? Temos um Tchoco. Temos um Tchoco. E vou, ó... Bater o Cavaleiro. É o Glocas? É o Glocas? Eu não sei o que tem nesse deck. Então eu vou... Eu acho que eu vou tomar 3 no momento. Respeitou o Cavaleiro. Respeitou o Cavaleiro. Certeza que ele não tem nada. Certeza que ele não tem. Pagou, ó... Fazer aqui um Protetor de Gondor. Fazer um Token barra 1 aqui. Tô acabando. Não tem? Não, os dois... Ah, não tem aqui. Porra, amigo. É do outro lado, pô. É do outro lado, vai. Porra, amigo. Pô, cara. Eu tava sofrendo no metrô ali porque o papel não tava passando, velho. O mundo com travas de idiotas não é um mundo freando ali pra mim. Entendi, entendi. Essas travas à prova de idiota. É, vou fazer aqui o... Isso aqui no momento não me ajuda, né? Porque esse cara não bloqueia. Foda. Eu vou... Vou sofrer essa pressão aí. Vou fazer um esmagador Olog High 4-4. Atropelar, ele não pode bloquear, menos que eu controle um Goblin War, que eu não controlo... Se eu controlo uma barreira por enquanto. Pode ir. Por enquanto. Sofrer calado. Vou fazer... Vou fazer... Deixa eu ver... Não é uma vantagem muito grande, mas é uma vantagem. Então, eu vou fazer Galadriel. Eita! Carta rara. O que ela faz? Então, toda vez que Galadriel entra no campo de batalha ou ataca... O pessoal vem em casa. Boa. Importante. Coloca... Você pode escolher um. Ou coloca o marcador mais e mais e um em outra criatura. Ou eu crio uma ficha de comida. Ou eu crio uma ficha de tesouro. Tá. Pra tentar... Quando ela entra e ataca, né? Isso. Pra tentar fazer o meu ataque ficar melhor... Eu podia, obviamente, colocar nos bichos 4. Sim. Eu posso colocar aqui e aproveitar que ele não bloqueia e empurrar mais dano. Tipo, o Thiago vai bloquear, obviamente, mas daí eu faço 5 de dano passar. Sim. Então... Tá. Batendo com... Todos estão com 3 de ataque, né? É, menos esse. Esse tá com 2. Tá. Então, vou bloquear um 3, 3 aí. Passar 5. Não tá tudo virado. Não tem uma assim coisa. Tomar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vai lá. Jesus. Eu preciso muito de um Goblin ou um Orc. Que no momento agora, quem tá sendo pressionado sou eu, né? E essa Galadriel vai me dar uma atrapalhada também. Fazer uma terra em desenvolvimento. Eu acho que eu tenho só uma saída aqui, eu acho. Vixe, Marinha. Agora que eu vi o tamanho da brincadeira. Nossa, velho. Eu tô aqui vivendo o meu momento de Senhor dos Anéis, vendo, pô, tô com uma carta Galadriel. Sim. Eu vou pagar 3 aqui. Eu vou fazer novamente o Fogos da Perdição. Certo. Ah, eu vou dar dano aqui nesse 3, 2 aqui. Ok. Vou estourar terras em desenvolvimento. Vou pegar um terreno preto. Na verdade, tudo são em color. É verdade. Vou pegar um terreno em color que gera a mana preta. Um famoso pântano. Chatão. Cara que estuda. E é foda, né? O estudólogo. Esse é o poder do ensino médio. É, e eu vou... 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. É, eu vou... Como esse cara não vai poder bloquear agora, eu vou atacar, né? Porque a Galadriel tá 4, 4. Então, acho que isso não vai bloquear. E aí, quando ele ataca, como ele é um troll... Não, ele não é um troll. Ah, meu Deus do céu. Ele não é um morte? Ele não é um... Ele é só um troll? Ele é só um troll. É isso. Eu acho que você foi trollado. Fui trollado. Exatamente. Nem batirei com o voador. É isso. Vai lá. Estou sem para não morrer agora, para tentar na volta... Ah... Conseguir brincar. Vou fazer isso aqui. Ok. Combate. Caraca, não perdeu um land drop aí, meu. Combate. Não é mais, acho que nem amigo. Você também não, tá de boa. Vou colocar o marcador aqui. Tá. Quatro, cinco, seis, sete. Eu vou meter o louco e eu não posso meter o louco. Agora eu me liguei. Eu não posso meter o louco. Mas não vai fazer diferença. Meu Deus. Nossa, cara. Nossa, tá muito ruim. Não, eu vou... Eu preciso muito de um orc ou um goblin. Eu vou... Ah, então. Os decks... É importante lembrar, né? Os decks são muito sinergia, né? Aham. Então tem que ter as coisas acontecendo. Tá. Eu vou dar bloco no três, três. Estou tomando sete por enquanto. Quatro, cinco, seis, sete. Eu vou pagar três manas. Jesus. Eu vou fazer um arco. O que é um arco? Ele tem lampejo. Três manas. Aham. Quando ele entra em campo, anexa uma criatura que você controla. Desvira aquela criatura. E ele ganha mais um, mais dois. Ok. Ou seja, é um mamas, né? Mas não tem a atropelar, né? Não. Tudo bem, né? Eu só morrer e passa sete. Beleza. Passa sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Isso aqui... Estou vendo Deus. Vai lá. Já estou vendo Deus. Até porque, né? No passe, eu vou pagar um aqui. Vou reciclar um onifense para buscar uma montanha. Demorou. Então, eu reciclei, ou seja, descartei esse cara pagando um para poder botar uma montanha na minha mão. Boa carta, boa carta. Vamos lá, desvirar aqui. Goblins, goblins, goblins. Shit. Shit. Moleque, eu tomei um negócio desse no pré-release aqui. Não é o goblin, não é um goblin. Nossa, eu tomei um bagulho desse aqui no pré-release que me deixou triste, velho. Ah, não. Tem um monte de balão nisso aqui, cara. Ah, nossa, velho. O pior que eu tomei foi a corneta lá, que fica fazendo token toda hora. Está com outras na mão? Duas? Duas, boas. Caraca, ainda são boas, aí me complica. Tá, eu vou pagar dois aqui. Vou dar um alimentar ou enxame no humano soldado. Eu destruo ele e perco vida igual ao valor dele. Então, ele custa zero, então eu não vou perder nada. Ok. Eu vou pagar três aqui e eu vou fazer outro trabuco. Certo. Certo. Eu tô sentindo... Como esse cara não bloqueia, então... Se bem que teu bicho... Porra... É 4 barra 6, cara. Vai lá. 4 barra 5. Vai lá, pode jogar 4 barra 5. Eu vou fazer um Frodo. Do nada. Não, calma aí, pô. Ah, não, ali não tem flash. Esse aqui não tem outro. Essa, essa, essa. Era pra ter feito... Ninguém viu, foda-se. Estou estourando. Ninguém viu. Tu estourou, pô. Ela já... Errou, errou. Errou, errou, errou. A carta era boa, mas não tanto. Era o Sam, cara. É o Sam. Pior que o Sam eu joguei já mais, assim. O Sam é bom, né? Nossa, ele é um balão muito bom, cara. Ele é muito bom, muito bom. Esse aí é o Sérgio Moro. Vou jogar. Bater o marcador aqui. Esse tá batendo mais, né? É. Vou dar o champão aqui. Beleza, vai 1. Vou dar 1, 2, 3, 4, 1. Agora vou fazer uma carta que você não sabia que eu tinha na mão. E o que esse cara faz? Quando ele entra... Toda vez que ele entra em campo ou ataca, você pode anexar o equipamento alvo que você controla com o valor 2 ou 3 ao Frodo. Uhum. E quando for o seu turno, preveram todo o dano que seria causado. O famoso perdi letal. E aí eu vou fazer o carregador também. Como assim? A turma. Não, perdi letal. Ah, porque se eu tivesse com ele no turno passado... Ah, porque você ia fazendo um passe, né? Isso, isso, isso. Pra dar o balão. E aí é o que quando ataca, ele ganha mais x, mais x pra cada bicho lendário, que são várias. Olha, se eles não colocaram um Massacre do Gancho aqui, eu acho que eu perdi... Danação. Danação seria bom também. Não, a mana preta não me ajuda muito. Eu podia fazer esse cara aqui, mas não vai me ajudar muito, né? Porque esse cara não... Se esse cara fosse um Goblin, me ajudava. É, que daí você teria dois blocos. É. Você ia ter que sacrificar um... Não, não me ajudava, não. Porque você tem quatro bichos. Eu tomei isso aqui no pré-release. Qual que é isso? Olha, só lê isso aí. Só lê isso aí. Se o artefato eu tenho no alvo, se o artefato eu tenho voar, não podem bloquear. Aí eu zicado, né? Porque, tipo, tava uma mana de fazer, acho que minha... Como é que fala? Minha bomba. E aí adivinha o que o meu oponente fez? Quebrou meu terreno e me matou. Pô, quebrar o terreno foi de menos. Foi de menos. Ninguém bloqueia. Abraço. Mas eu adoro os decks porque eles são de sinergia, assim, básica, tá ligado? Eu gosto de sinergia desse tipo. Sim. E aí aquilo, tem algumas cartas que, por exemplo, às vezes tem uma cópia só. Aí de repente você joga mais uma, duas delas e já dá uma melhorada boa, né? Já, já. Não, são decks, assim, principalmente pra quem gosta de Senhor dos Anéis, vai encontrar muita coisa na edição já pra mudar. Pô, quero mais Orc, por exemplo. Quero colocar mais sinergia com comida e tal. Então deve ficar bacana, assim. Eu gosto... É o Magic que Ricardo Gatinho pensou. Aquele Magic mais simples, joga com os amigos. Ricardo Gatinho, né? É, cara, nosso querido Richard Garfield. Beleza, vamos lá. Estamos jogando Magic numa segunda-feira, ele deve odiar. Ele deve odiar? Garfield. Meu Deus, beleza. Aqui é Easy Keep. Eu vou fazer terras em desenvolvimento, já estourando ela. Vou indo, já. E pegar um terreno em color, que gera mana preta. Tem lembras nesse deck aí, será? Acho que não. Mas seria muito bom, porque ela é uma comida. Jogou isso aí e passou? Uhum. Path to Exile. Que isso, cara. Primeiro, tu já foda. Já pensou? Vai. Pô, isso daí já foi modern na minha época. Draw. Isso aí já foi caro, né, mano? Já. Fazer montanha duas manas, vou fazer o famoso Goblin Agressor. Gusto 222, conta uma história danada, assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete linhas de texto de história. Vou fazer uma mana e passar. Que delícia. Então, ó, vamos lá. Draw. Beleza. Montanha. Ó, pô, agora dá que vem na sinergia, né? Que isso. Trabuco. Ih! Trabuco. Um barra quatro, só atacar com um ou mais Goblins ou Orcs, eu crico uma ficha. Combate. Tem. Ó, vou fazer atacar com a Yessou e aí já entra essa maravilhosa rocha balística, que são dois Goblins presos numa coisa. É, flavor de Goblin, né, cara? São sempre os melhores. E aí, no final, eu sacrifico ela. Pode ir? Pode ir. Não, não. Fazer ele, ele, sempre ele. Estamos trabalhando juntos aqui. Cavaleiro da Bastilha. Boa. Nunca. E é o mesmo, né? Apesar de ter quatro no deck, mas é o mesmo que ele tá fazendo sempre. Pô, pode ser. Pode ser. Mas a monta é diferente, mas, pô, é. Tá vindo. Terreno. Vamos ver aqui. Agora não. Deixa ele fazer uma. Pagador de fazer uma vanguarda dos Lestenses, dois, um. É, quando ele morre, eu arregimento Orc Zoom. Boto um token de Exército Orc. Vou pro combate, cara. Esse bicho é 3, 2. Vou bater com o meu agressor aqui, 2, 2, e botar aquela ficha voando aí. Quantos na mão? Tô com 3 na mão. É o Blocas. É o Blocas. Beleza. Beleza. Morre aqui, morre aqui. E não, 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 não. Pode jogar. Tá. Fazer o... Quatro manas, 4 barra 4. Toda vez que ele ataca, ele recebe mais X, mais X, até o final do turno, sendo o número de criaturas lendárias que eu controlo. Pode ir. Caralho, custa o 4, 4, 4, irmão. Como um zero, hein? Power Creep é real. Ó, no passo eu vou meter um louco aqui, hein? Eu vou fazer um fim terrível, como custo adicional, eu sacrifico uma criatura e compro duas cartas. Vou sacrificar a Lestense aqui e vou arregimentar Orc 1. E aí tem um exército de Orc 1 barra 1 aqui. E aí eu vou comprar duas cartas. O cara deu um deadly dispute, basicamente. É isso. Desvirar. Uma barra ganha. Comprar do turno, que é um belo pântano. Pantano. Pantano. E aí agora... Uh, rapazinho! Calma, não sei se eu vou ter uma nada pra isso. Talvez até... Relaxou. Relaxou, Charlie. Relaxou. Eu vou meter o louco aqui, Rodar. Vou pagar 3 aqui. Eu vou fazer esse enxame de moria. É um feitiço que eu crio uma ficha de tesouro. Uhum. Droga. Ah, não. Ih, não tem... Ah, parabéns, Luiz. Beleza. Crio uma ficha de tesouro aqui. Sim. E... Acho que não vai ter também. E eu arregimento Orcs 2. Então eu vou botar mais 2 Orcs aqui. Mais 2, né? Marcadores. Então ele vai a 3. Certo. Pronto. É uma ficha de tesouro. E aí eu vou pro combate. Como um louco... Boa. Vou bater aqui e fazer a rocha balística. Cabalística. Posso dar blocks? Posso dar blocks. Beleza. Tomou 2. Meu bicho morre. Certo. Beleza que eu vou botar a ficha no cemitério. Aí eu vou pagar 2 aqui e sacrificar o tesouro. Que é um boi. E vou fazer fogos do monte da perdição. Dando 2 de dano aí pra finalizar teu bicho. Pode jogar. Sacrifico no final do turno. É o jogas. É o jogas. Achei que tivesse te dado mais dano. Meu Deus. Eu fiz muita coisa pra nada. Tá ligado? Vai. Tá meio... É o GW Controle? É, o Ray. Draw. Jogar em volta. Vai fazer um... Como é que é o nome? Vai fazer um company. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Pagar... Não. Eu vou pagar 6. Foda-se. Eu vou pagar 6. Eu posso me atrasar um pouco. Mas eu vou fazer um OnlyFans. Ahn. 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 Tá. Tá? Tá. E toda vez que ele ataca outra criatura que eu controlo recebe mais 2 mais 0 e ganha atropelar. Pode ir. Ah, que bacana. Pode ir. Tá. Tá. Ele tá fazendo as contas aqui que ele vai remover, né? Ahn. Banishing Light. Quem deram? Quem... Meu grande amigo, Cavaleiro da Bastija. Agora a gente sabe que não é o mesmo, né? É. Beleza. Cavaleiro da Bastija. Sim. Draw. Meu Deus. Ok. Uma carta na mão. Eu vou ativar o meu fogos da perdição aqui. Certo. Pagar 3. Aí eu exilo do topo e eu posso jogar nesse turno. E quando eu jogar... Ahn. Cara. Por uma banda. Quando a criatura no Nidale, que o oponente controlar morrer, coloque ele no fundo. Ah, que bom que eu consegui fazer. Top. Vai ficar exilado. Ahn. É isso. Ficar exilado. Ah, eu vou pro combate. Não tenho o que fazer. Eu vou bater com o elefante. É pra outra criatura alma. Como eu tô batendo só com o elefante, é um 6-4 atropelar. Boa 6. Beleza. Segundo... Segunda fase principal, fazer o 2-2 conto história lá. O agressor Goblin. Goblin. Pode ir. Eu vou, no passo, fazer o arco. O arco tá velho. Agora tá 4-4. Beleza. 4-4. A chama de Udum. Fazer um... Ensopar os coelhos. Então, a criatura que eu controlo, causa dano a uma criatura alvo que você não controla. Então, eu vou causar 4 danos aqui. Onlyfante. Vai, Gil. E eu vou ganhar uma... Beleza. Beleza. Vai. Desvirar. 6 de vida, meu amigo. Draw. Isso é legal. Eu vou pagar 3 aqui. Vou ativar o fogos. Acho que você vai ver a mesma coisa que eu. Você pode jogar. É jogar, jogar. É quando você joga o card. Então, beleza. Então, beleza. Não fiz o terreno. Tu não joguei. Tu perdeu 2. É isso? Quando você joga um card dessa forma, ele causa 2 danos a cada jogador. A cada jogador? A gente andou se roubando aqui, né? Tudo bem. Vamos lá. Beleza. 1, 2. A cada jogador, é isso. Que loucura. Tá. Vou pagar mais 3 aqui. Vai que vem alguma coisa aqui, né? Beleza. Montanha. Vai ficar exilada. Vamos jogar. Eu vou pro combate. Vou bater com o meu agressor e vou botar uma rocha balística aqui voando, amigo. Vou bloquear ele. Tá. Eu vou... Como não dá pra te matar agora, eu vou pagar um, vou dar mais um, mais zero e toque mortífero pra ele criar uma ficha de comida. Aí é foda. Tá. Aí eu tô dificultando sua vida, né? Aí tal, e aí a gente troca aqui. Isso. Se trocou, tomou 2, esse beijo vai ser gratificado e eu fiz uma ficha de comida. Vai lá. Afinal, eu vou ganhar 3 de vida. 5. Respirando por aparelhos, vou dar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só acaba quando termina. Eu vou fazer uma trilheira. Trilheira use. É. Adiciona uma mana de qualquer cor ou paga 7, vira, outra criatura ganha mais 3, mais 3 e atropelar. Até o final do turno. Eu vou pagar uma mana. Eu vou buscar um card de terreno básico e fazer uma foot. Tá. Vou pegar esse aqui, eu vou fazer ele e vou equipar. Vou equipar. Sem carta na mão? Tem uma. Uma na mão. Ok. E vai lá. Vamos lá. É o poder do top decas. Vamos lá. Fala que você tem vários top decas. Draw. Beleza. Vou pagar 3 aqui. Vou exilar do topo. Aham. Vou guardar dos leitenses. Vou pagar mais 3 aqui. Tá lendo? Você pode fazer várias vezes por turno? Não. Você tem que fazer imediatamente. Ah. Você pode jogar aquele card nesse turno. Ah, pode passar. Beleza. Posso fazer isso. Vou pagar mais 3 e vou exilar outro. Aham. Esmagador ou log high. Tá. Vou fazer um terreno da mão. Vou pagar 2 aqui e fazer a vanguarda. E aí cada um perde 2. Isso aqui vai com um deus. E esse bicho não bate. É defensor. Tô passando. Vou ganhar 3 de vida. Vocês. Deus. Deus. Isso aqui é uma das coisas que nesse deck aqui, né? Dá pra botar pelo menos mais uma. Não, é muito bom. Isso é muito forte. É muito bom. O jogo vai ser longo, sabe? Aham. Não tem muito o que fazer. Fazer isso. Pode ir. Tem um momento que a arena começa a dar, ó. Mais jambrolhada. Draw. Vou ativar o fogos. Certo. Exilar aqui. 1, 2, 3, 4. Vou fazer esse cara. 2 em cada, né? Esse menino tá 2, 4, 2, 3. 2, 3. Holy shit. 2, 3. Pô. Nem pra morrer no meu carro. Ah, eu vou passar. Tivesse um... Se fosse já um orquizinho, até batia. Nem um periço. Esse não é o que morre e faz tudo. É, mas eu... Então, basicamente, você teria 2 turnos cloaca de qualquer jeito. É. Eu tenho um plano. Tiagão amigo do entretenimento aqui. Exato. Exatamente. Meu plano é que esse vídeo bata... Uma hora. Haha! É. O plano não tá dando muito certo aqui, não. Vai. Girar aqui. Nem estourei a comida. Vou dar mais emoção. Draw. Olha aí. Se eu tivesse batido aí. Olha, mas se eu tivesse a dança de vida, você conseguiu me matar com isso aqui, tá ligado? É verdade. Pagar 3 aqui, vou fazer o fogos. Certo. Pedra da... Gente! Pedra da mente. Beleza. Demorou. Pô, é uma boa carta. É. Eu vou... Pagar 2 e fazer a pedra da mente. Vou a 2. E aí, eu vou pagar 3 aqui. E vou fazer o crebain da terra parda. Quando ele entra aí, eu arregimento um orc. Certo. Mas essa carta é muito boa. Pode estar aqui do outro lado. Vou pro combate. E aí, eu vou bater com esses dois aqui. Que é o que tem pra hoje. 4, 4, atropelar e um 2, 1. Mais o token, né? Que tá bem. Não, o token não é. Eles não são... É só orc ou goblin. Ele é humano ainda. Ah, verdade. Eu não bati naquele turno. É isso. Ah, tá. Detalhes. Pequenos details. Tá, deixa eu ver como é que eu vou jogar aqui. Pequenos details. Vou pegar o bloco aqui. Tem uma comida aqui. Isso que eu tenho que fazer... Eu tenho que... Eu vou pagar 3. Eu vou dar o famoso segundo café da manhã. Rapaz. Até duas criaturas minhas ganham mais 2, mais 1. E eu crio uma ficha de comida. Então, isso aqui tava 1, 2. Vai pra 4, barra 4. Ainda vou pagar 2 manas. Vou ganhar a vida. 5. E aí a gente troca e eu tomo 2. Beleza. É isso, meu amigo. Uma na mão, né? Uma. Vai lá. Uma na mão e um sonho. Agora? Que beleza. Cachorro é isso agora. Set to the record. É isso. Que é uma ótima adição também pra esse deck aí. Pô, é canalha. É canalha. Set to the record é canalha. É isso, guys. Esses são os decks de início, né? Os starter decks. Pô, tem o Gendalf também. Tem cartas bem legais, né? Infelizmente não vieram... Não veio o Aragorn e nem o Sauron. Cadê o Sauron? Pra gente ver eles em campo, né? Eles na mesa. Mas são cartas que podem desequilibrar, né? Pô, pra caramba. Rei bruxo. Tá um pouquinho mais caras, né? Mas você tem os espectros do anel também, que é... Enfim, apesar de ser cartas incomuns, são cartas que cabem bem no flavor desse deck. Bastante. Colocar mais cartas de portador do anel seria legal também. Sim, eu fiquei pensando nisso, o Morro dos Olhos tá jogando aqui, tipo, mais coisa de portador do anel seria legal também. E tem, por exemplo, tem uma carta que eu não vi aqui, pelo menos, que é muito boa, que tem sinergia, que é um bicho que é duas manas, dois, dois, vigilância. Quando ele entra, você exila uma token. Sim, o Sherry Shurf. Pô, é muito bom essa carta. Compestável do condado. Pô, é muito bom. É insanamente bom. Tem ele, tem um outro bicho também que, assim, ele entra, ele dá, acho que é mais dois, mais um, mais um, e você cria uma comida. Sim. E, né, mais um até o final do turno. Tem um outro que, quando ataca, ou você sacrifica uma comida ou paga três manas e vira coisa. Aham. Dá pra fazer muita coisa legal. Ah, e se você quiser investir um pouquinho mais, tem aquele Aragorn de três manas em GW, tem a Arwen de três manas em GW. O Aragorn é raro, a Arwen é mítica. E eu acho que não estão tão caras por enquanto, eu acho, porque elas não estão vendo jogo em lugar nenhum. É, assim, tem alguma coisa de preço por questão de colecionismo. De colecionismo, exato. Mas, assim... Não é igual um Bowmaster, né? Não é o Walk. Não, não é o Walk de Bowmaster, um anel, essas paradas. Não, mas, assim, é muito legal, assim, tipo, é... Pô, aquela coisa, são decks feitos também pra jogar um contra o outro, tá legal de as duas pessoas ficarem mexendo nos decks. Sim. E fica uma coisa legal, assim, tipo, bem de, pô, chamar uma galera, cola em casa, a gente joga um negócio diferente. Aham. É, bacana, que é, né, meio que a ideia do Magic. É, a ideia do Magic, é isso. Então, é muito legal. Até entre a galera mais competitiva, o cubo do competitivo, né, o cubo entre os caras competitivos, é isso. Aham. É juntar a galera pra beber um negócio, ver um futebol e jogar um Magic. É a mesma lógica. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Então, deixa o likezinho aí se curtiram. Deixa nos comentários dicas, né, sugestões que vocês colocariam nesses dois decks ou que vocês já colocaram, se vocês já mudaram. E o que vocês gostariam de ver aqui, ah, Thiago, o Rudai, pô, gostei desse formato aí de gameplay, traz tal deck, tal formato, tal coisa, a gente pode ver se a gente traz pra vocês. E não esqueçam de seguir o Rudai nas redes sociais também. Twitch, Twitter, tem Instagram também? Ah, o Instagram eu uso menos, né? O lugar onde eu normalmente falo as coisas é no Twitter. É, no Twitter. Ou o famoso X também agora, né? O famoso XX. É isso, vou deixar os links na descrição aí do Rudai. E também tem o apoia-se dele pra você que quer ir pra um ambiente mais competitivo, começar a jogar o competitivo. Deixar o apoia-se do Rudai também pra você apoiar. Apoia a galera que tá produzindo conteúdo aí no Brasil, que eu tenho certeza que a gente fomenta aí cada vez mais a comunidade. E essa comunidade crescendo aí, é, bem legal aí pro nosso joguinho. Tamo junto, falou. Valeu, grande abraço e até a próxima. Fui.